Vou deixar esse chapéu com você, ele é precioso pra mim, portanto cuide bem dele, venha trazê-lo de volta algum dia quando você se tornar um grande pirata. Com essa frase, iniciamos a jornada de Monkey D. Luffy em direção a superar não Gold Roger, mas sim Shanks o Ruivo, o icônico personagem que faz você sorrir em um dia e suar frio com seus olhares maliciosos no outro. Quantas perguntas não surgem por esse lado sombrio e misterioso mostrado pelo Ruivo no decorrer da obra e agora é hora dele liberar seus poderes. Shanks se move e a guerra é inevitável. Quer saber tudo sobre Shanks o Ruivo e Yobov, a terra das guerras? Tô se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, eu vou Drufo Zari com mais um vídeo pra vocês, como é que você está? Vocês estão vendo, é o melhor capítulo da história do Upis. Finalmente Shanks apareceram no mangá por mais de uma página e ele não veio pra fazer merchan e não veio pra divulgar nada dessa vez. Agora é guerra meus amigos, os poderes do Ruivo vão ser revelados. Muita coisa boa apareceu nesse capítulo, principalmente aí relacionado ao embate que o Kid teve com os piratas do Ruivo. Assiste até o fim, tá muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, assiste esse vídeo. Se você gostar, aí eu peço pra você se inscrever. Agora se você já é da pior geração, já sabe o que fazer, né? Espalha o like pra dar uma força. E agora com vocês tudo sobre o Upis, 1076. Então vamos lá pior geração nossa, o capítulo começa com o Zoro dizendo que mesmo que ele tire as algemas do Lute e do Kaku pra ajudarem eles, os dois não vão permitir serem presos após isso, mas o Kaku ele jura de pé junto que vai se entregar e o Luffy ingênuo ele acredita. Luffy e o Zoro decidem que precisam terminar logo essa luta pra que eles não precisem continuar carregando os agentes da CP por aí. E então temos os Seraphins atacando e o S-Hawk revela que ele tem o poder da Supa Supanomi, a fruta do Das Bones. Isso é muito legal. Eu havia dito sobre a possibilidade dele ter a fruta do Bug, mas ele ficaria muito apelão com essa fruta, convenhamos. A fruta do Das Bones ficou muito melhor. É engraçado que todas as principais lutas do Zoro estão representadas aqui. Os Seraphins que são Lunarianos, isso remete ao King, o S-Hawk que é um clone do Mi-Hawk e também tem a fruta do Mr. Wan. E ele está lutando ao lado do Kaku de todas as pessoas. Só falta agora o S-Hawk começar a falar e descobrirmos que ele tem a voz do Pika. Aí fecha com chave de ouro. Depois disso, temos um diálogo muito bom. O Shaq pergunta qual a missão da CP Zero e o Luth revela sem nem pestanejar que ele estaria para matar os sete Vegapunks. E a Stussy também não vai ser perdoada. Só que o Luffy intervém e diz que depois que eles terminarem esse confronto contra os Seraphins, o Luth não vai descontar nos seus companheiros ou mesmo no Vegapunk. Só porque o Luth não consegue vencer ele. E o Luth, sincero e bravo ao mesmo tempo, afirma que sim, o Luffy seria seu primeiro inimigo. Olha que maneiro isso aqui galera. Eu realmente adoro a autoconfiança do Luffy em bater em qualquer um que apareça na sua frente. Ele diz na cara do Luffy que ele não pode vencê-lo. Essa fala foi fria pra caramba e ele está em outro nível e o Luffy sabe disso. Ele percorreu um longo caminho contra diversos oponentes poderosos. Eu sinto que o Luffy sempre soube o seu valor, mas na maioria das vezes ele estava enfrentando oponentes que diziam ser mais fortes do que ele. E o Luffy acreditava sempre no seu potencial. Só que agora ele venceu a criatura mais forte do mundo e que ninguém poderia ir em um um contra um. Ele tem a mesma mentalidade do início, mas é muito mais forte do que a maioria dos seus oponentes em potencial. Comparado com todos os oponentes que ele luta, o Luffy geralmente é um azarão. Mas ele pode reconhecer e aproveitar os momentos em que ele sabe que não é. O Shaka dá a chave da algema para o Luffy com a condição de que ele garanta total segurança da Stella Vegapunk. O Luffy solta o Luffy e o Kakui, embora o Zoro não confie neles. Temos então essa cena épica de ataques combinados, onde ambos os serafins acabam explodindo para fora do prédio após os ataques. Eu fiquei muito feliz de ver o Gear 4 aparecendo de novo. Mais uma vez mostrando que o Luffy sabe medir a força dos seus inimigos, mas também evitando que o Gear 5 se torne comum e se desgaste à toa. A cena muda agora para o verdadeiro Vegapunk, o Stella, que acorda em uma prisão secreta dentro do laboratório. Vegapunk é um velho novamente, os poderes da Bonnie já passaram, mas ele está ferido e acorrentado. Vegapunk está preso com alguns agentes da Cypher Pool que desapareceram alguns meses atrás. Isso é muito legal e interessante notar que nenhum navio da Cypher Pool retornou com segurança de Egghead nos últimos dois meses. Porque se voltarmos no capítulo 1068, temos essa informação vindo diretamente do Luffy ao questionar Pitágoras sobre esses desaparecimentos. E eles nos dizem que todos viram os navios partirem da ilha. Só que parece que o traidor os capturou de propósito para provocar uma investigação e mesmo um ataque do governo mundial. Foi dito pelos agentes da Cypher Pool capturados aqui que eles foram atacados pelas feras marinhas. Então galera, isso significa que Lilith é a traidora ou é um truque do Oda que nos faz pensar que a Lilith é a traidora. Porque ela controla essas feras. E se você olhar no capítulo 1668, logo após o Luffy perguntar sobre os agentes, ela toma o Dendem Mushi das mãos de Pitágoras para interromper as perguntas sobre os desaparecidos. Então assim, a Lilith entra no radar. Se não for ela, é fascinante como o Oda é muito bom em nos enganar. Meu palpite ainda mantém Edison como principal suspeito, mas vou ser sincero que agora estou realmente inclinado para a Lilith. Para fechar, a parte mais importante, a pesquisa de poneglyphes do Vegapunk que acabou vazando para o governo mundial. O que isso significa? Será que eles vão decifrar as pedras agora? Será que essa pesquisa tem a história de todos os poneglyphes cinzas? Eu adoraria saber o que está escrito nessas pedras, porque me desculpem, mas a Robin é sacana demais. Tem um blog inteiro escrito lá e ela solta duas palavras. Mas enquanto não sabemos o quanto dos poneglyphes vazaram para o governo mundial, vamos ao ápice do capítulo. E que ápice, meus amigos? Fala sério. Podemos ouvir algumas comunicações de diferentes bases da marinha, dizendo que mais de 100 navios estão indo para a ilha de Egghead. E pelo tanto de navio, isso acaba me remetendo um pouco a grande frota dos chapéus de palha, que vai ter aquele grande incidente que vai entrar para a história. Porém, sabemos que o Vivre Card do Luffy precisa ser acionado aí para ter uma movimentação da frota. Eu não sei como eles podem se reunir. Não dá para descartar, mas sem navios da marinha, isso é guerra total também. Só que então vamos para a terra das fábulas. Terra de guerras. Ilha dos gigantes. Eu confesso a vocês que ler isso aqui tem um sabor muito especial. Vemos Shanks e os piratas do ruivo que estão bebendo dentro de um bar. Um garoto gigante se aproxima e pergunta a Shanks se ele pode ir no navio com eles, mas o Shanks recusa. Assim como ele fez com o Luffy lá no capítulo 1 de One Piece, a dona do bar manda o garoto gigante desistir disso e uau. Apesar dessa cena trazer memórias de outras épocas, ela também soa muito engraçada, porque descobrimos que o Shanks aparentemente tem um hábito de seduzir bartenders e doutrinar crianças na pirataria em todas as ilhas que ele visita. Vemos então o filho do Rox de Zibak aparecendo, o Rox de Tar. Será que ele é filho do... Pode ser, não dá para descartar. Mas bem, o Rox Tar aparece e avisa o Shanks sobre Eustas, Capitão Kid, avançando e atacando sua frota ancorada em Elbaf. Vale mencionar uma coisa muito legal aqui, o Rox Tar, os outros piratas do ruivo e mesmo a marinha, não chamam o ruivo de capitão. No original japonês, eles usam o termo Ogashira ou chefão, como se ele fosse o chefe de uma organização criminosa. Então, o título de Shanks é uma alusão direta à Yakuza do mundo real, sem ser um dos seus verdadeiros títulos, afinal, ele é um pirata. E eu gosto disso porque existe o submundo de One Piece e ele é muito forte lá no West Blue, lugar onde o Shanks nasceu. Como os Piratas Kid estão se aproximando de Elbaf, o Shanks decide que é hora de agir. Então, temos uma confirmação muito legal. Ben Beckman casualmente diz que o inimigo deve estar com muita raiva deles. Ela que rir e diz a Beckman que de todos eles, de quem os Piratas Kid tem mais rancor, certamente, é o Beckman. Isso, para mim, é uma confirmação de que foi ele que arrancou o braço do Kid. Sempre nos foi dito, dentro do mangá, que o Kid perdeu seu braço para os Piratas do Ruiz. Finalmente descobrimos quem foi que fez isso. Ben Beckman, que é, sem dúvida, o personagem mais hypado de One Piece. É considerado um dos comandantes de Yonkou's mais temidos. Pode procurar qualquer lista. Ele sempre vai estar no top 1, mesmo que só tenhamos visto ele usar a sua arma com o Takapi. Genial. Ele não atira, ele usa a arma para bater. De qualquer forma, o cartão Viver Card de Ben Beckman implica que ele é poderoso o suficiente em combate físico para ser comparado a Shanks. E também é dito aí que os maiorais do Novo Mundo, todos, temem Ben Beckman. Muito legal. Eu adoro esse personagem. E ele tem essa aura tão misteriosa que somente o Shanks consegue replicar. E falando nele, Shanks se levanta da mesa e continua falando e pergunta aos seus amigos se eles podem ajudar a intervir para não causar danos a Elbaf e o All. Os amigos são ninguém menos que os lendários Dory e Brog. Um verdadeiro wallpaper surge e podemos ver os Piratas do Ruivo junto de Dory, Brog, Kashi, Eoimo e outros gigantes. Podemos ver que todos eles realmente gostam do Shanks. Eu só quero ver Dory e Brog falando com o Yasuo sobre o Usopp. Eles são os meus gigantes favoritos. Eu gosto de outros gigantes como o Hyru-jin, mas o Dory e o Brog, eles são os melhores. Quando eles apresentaram pela primeira vez na série, foi a primeira vez, galera, que a história de One Piece acabou se tornando muito mais criativa. A saga East Blue, ela é incrível, mas era um ambiente muito clássico e simples. Todas as ilhas do Leste Azul eram em sua totalidade simples. Sem ilhas do céu, sem ilhas debaixo d'água. Mas com a introdução do Dory e do Brog, One Piece acabou entrando em um outro nível narrativo. É o que torna eles meus gigantes favoritos. E se você se pergunta aí, como diabos o Dory e o Brog saíram de Little Garden e foram parar em Elbaf, lembrem, essa era a missão de Oimo e Kashi. Para quem não se lembra, cerca de 50 anos atrás, achando estranho que nenhum dos seus chefes tivessem retornado ainda, Kashi, junto do gigante Oimo, deixaram Elbaf em uma missão para retornar a Little Garden e descobrir o que havia acontecido com os seus chefes. Só que ao longo do caminho, eles acabaram sendo capturados pelos marinheiros e foram interrogados sobre a sua tripulação e o seu propósito. Eles então foram enganados, informados de que Dory e Brog haviam sido capturados e estavam presos na grande prisão do governo. E o governo mundial acabou fazendo um acordo com esses dois gigantes, que se eles trabalhassem para eles por 100 anos, eles iriam libertar os seus chefes e permitir que os quatro voltassem para casa juntos. Oimo e Kashi concordaram e se tornaram então os guardiões dos portões da frente de Eneslobe. Por 50 anos, eles guardaram os portões com sucesso, até que o Sope revelou a eles sobre a mentira do governo. Dory e Brog ainda estavam em Little Garden, duelando e livres. E a última vez que vimos Oimo e Kashi foi uma história de capa, onde os dois decidem que não podiam ir para Little Garden se os seus chefes ainda estivessem duelando. Então eles decidem ficar em Water 7 por um tempo para ajudar a reconstruí-la e então voltam para Elbaf. Mas no fim, resgatar os seus chefes era a sua missão. E certamente o Dory e o Brog acabaram percebendo que o seu deus não iria intervir no seu duelo porque eles já brigavam por longos 100 anos. Então eles voltaram para a ilha para receber quem sabe o resultado justo do deus de Elbaf ou então para obter algumas novas armas porque eles tiveram armas por longos 100 anos só que as entorpeceram tanto ao ponto de quebrarem quando usaram o ataque combinado muito poderoso contra aquele peixe gigante. Então é assim que eles voltaram para Elbaf. Havia uma missão de resgate. Vemos também que o Shanks agora caminha para a batalha com o Dory e o Brog. O Shanks diz ao Rockstar para ir na frente e falar com os Piratas Kid antes da batalha começar que o Kid pode lutar agora ou então deixar as cópias dos seus Road Poliglifes e partir em segurança. Lembrem galera, a última vez que o Rockstar foi enviado para entregar uma mensagem dois personagens de alta recompensa morreram. O navio dos Piratas Kid está lutando na costa contra outros navios da frota dos Piratas do Ruivo em alto mar e vemos o Killer falando com o Kid que joga uma informação e tanto aqui durante a luta anterior deles o Kid nem mesmo conseguiu ver o rosto do Shanks. Isso é um absurdo. Dessa vez o Kid pode não perder apenas um braço, mas sim a sua vida. E o capítulo encerra com o Shanks caminhando em direção a costa com outros capitães torcendo por ele e nos confirmando que sim, Elbaf é um território de Shanks. Até tentaram pagar a ele aqui uma taxa de proteção, mas o Shanks se recusa. Eles não operam assim. O Shanks é sempre badass e essas cenas mostram porque ele é um personagem favorito. A hora que ele emana, ela quebra a quarta parede. É absolutamente surreal ver ele aqui e Elbaf. E finalmente todas aquelas teorias sobre Shanks conectada a Elbaf acabam se concretizando. Eu fiz diversos vídeos, um inclusive essa semana sobre Shanks ser aí o deus de Elbaf. E agora temos esse capítulo fenomenal. Eu absolutamente também amo como Oda, ele está trazendo de volta personagens antigos e frutas do diabo antigas também. Torná-los relevantes e espero impactantes apenas destaca o quão bom Eichiro Oda é como um escritor. Não podemos tirar o mérito do Kid aqui, ele soa um tanto quanto arrogante depois de derrotar a Big Mom. Mas ele pode ter ascendido realmente a um próximo nível. O Kid perdeu o braço sem nem mesmo ver o Shanks, mas ele está muito mais forte agora. Porém, o Oda não deu a ele e ao Lau o status de Imperador por um motivo simples. O Luffy realmente teve que ir de igual para igual contra o Kaido e derrotá-lo. O Lau e o Kid dividiram sua luta contra a Big Mom e venceram por uma combinação de poderes despertos e uma bomba atômica. Não por nocaute. A Big Mom até afirmou que eles não tinham força o suficiente para conseguir nocauteá-la. O Kid provavelmente vai forçar a equipe principal dos Piratas Ruivo a lutar. Mas em um contra um eu não consigo ver o Kid enfrentar o Shanks e vencer. O Battle Royale começou Lau vs Barba Negra, Kid vs Shanks, Luffy o governo mundial. Mas também podemos ver um confronto épico de Luffy vs Bug. Seria fenomenal. Eu não pensei que eu veria o Shanks e a sua equipe em Yelbuff tão cedo. Sem mencionar que Dory e Brog, Oimo e Kashi também retornam agora para a história. Com isso dito eu espero que o Oda comece a nos mostrar porque os gigantes são considerados tão formidáveis. Porque quase todas as aparições que eles tiveram até agora são eles sendo intermediários em batalhas contra personagens muito menores. Com exceção de Hyrule Jin que conseguiu derrotar McVise durante o arco de Dressrosa. Não temos uma visão, um escopo maior. Porque quando olhamos para trás em retrospecto os gigantes são sempre citados como essa raça lendária de guerreiros do novo mundo que tantas pessoas elogiam. A briga do Kid e do Shanks também me faz pensar que o Oda pode estar tramando configurar todos os Yonkos e os outros pretendentes a esse título de ter 3 Road Poneglyphs cada um. Se o Shanks conseguir o do Kid e o Barba Negra conseguir o do Lao, eles podem estar empatados com o Luffy. 3 de 4 e o último vai estar nas mãos da maior lenda dos mares, Buggy. Que tem o mapa do tesouro do Capitão Jon e pode ser o mapa para o Road Poneglyph perdido há muito tempo. Que capítulo fenomenal. Fala a verdade, é muito bom ver o Shanks se movendo toda essa aura, como é que as pessoas gostam dele, como o Luffy trata as conexões. Espero que o Oda expanda e eu não gostaria que fosse fora das páginas a luta do Shanks vs o Kid, mas tem uma grande possibilidade. Porém, eu espero que o Oda, ele mostre poderes do Shanks aqui canonizados dentro do mangá. O seu nome real, o seu nascimento, da onde ele vem, são tudo de informações fora do mangá, até os poderes. Filme Red, Databook, Vivre Card. Tá faltando o Shanks realmente mostrar um pouquinho mais dentro da série. Eu acho que esse é o momento perfeito para pelo menos termos um vislumbre. O que o Shanks pode fazer? É um deus do Haki? Pode virar um Berserker? Tem uma Akuma no Myokuta? A fruta do tempo? O que ele faz? Que diabos é o Shanks? Espero que o Oda nos mostre e nos brinde com os poderes do Will. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. E aí